Olá, muito boa noite a todos os amigos do Mosaico na TV. Hoje é quarta-feira, 14 de Itamuz, de 5.779. E no programa de hoje, você vai ver peça de teatro quando tudo estiver pronto. Os melhores momentos do Mosaico na TV deste ano. Receita especial da cozinha da Edesemami e muito mais. Sejam todos muito bem-vindos ao Mosaico na TV. E hoje, uma data mais do que especial, aniversário do Mosaico 58 anos de vida. E no oferecimento do nosso parceiro, o Hospital Albert Einstein, nós vamos aos comentários da semana com ele, Rony Gottschalk. Quando meu avô e meu pai começaram o programa Mosaico de Rádio, parte da nossa comunidade tinha acabado de chegar, fugida do nazismo. Outra parte tinha chegado décadas antes, fugindo dos pogroms e da miséria da Rússia, da Ucrânia e suas vizinhanças. O programa tinha trechos em índice, a primeira ou segunda língua dos judeus da Europa Oriental. E era para a nossa comunidade o que o Google é hoje para todos nós. A fonte de informação para casamentos, falecimentos, nascimentos, aniversários. Os discos com músicas em índice eram garimpados entre amigos e conhecidos. E às vezes alguém trazia uma raridade da Argentina, que tinha uma comunidade bem maior que a nossa. E, claro, havia as notícias da guerra e do holocausto encontradas nos noticiários estrangeiros em onda curta de rádio. Meses depois do programa começar, o Brasil se juntou aos aliados, contra a Alemanha. Isso depois de flertar por anos com o nazismo. Mesmo assim, a ditadura de Getúlio Vargas, através do seu DIP, Departamento de Informação e Propaganda, proibiu o programa mosaico de OAR, porque os preparados censores do regime confundiram o Yiddish, uma mistura de alemão com línguas eslavas, escrito com letras hebraicas, com a língua alemã. Pouco depois, o programa voltou ao ar com o compromisso de só falar português. Em julho de 1961, meu pai começou o Mosaico na TV, um programa ao vivo de uma hora de duração, que também trazia uma ligação forte com a perseguição nazista. Sua finalidade não era mais a de ser um ponto de encontro, um pletzel, como se diz em Yiddish, mas uma vitrine voltada para o país que o recebeu, para mostrar que os judeus não eram vermes ou ratos, como pretendia a propaganda nazista, mas sim cidadãos brasileiros preocupados em trabalhar, se educar e participar positivamente no crescimento do Brasil. Hoje, comemoramos 58 anos no ar, sem interrupções. Se depender das tradições judaicas, vamos até o 120. Obrigado, mestre Kuka Breno Lerner, pelas receitas saborosas. Obrigado, Moré Nelson, pelos causos que você traz. Um obrigado especial ao Hospital Albert Einstein, ao Banco Safra, à Hebra Kaddisha, à Fundação Arimax, à Conib, à Hebraica e à Maringá Turismo. Sem vocês, nós não poderíamos manter no ar o programa de TV, que há mais tempo é apresentado em todo o mundo. E, finalmente, obrigado a todos vocês que nos incentivam e nos assistem com interesse, aqui e no YouTube. O documentário Shoah será exibido no Museu da Imagem e do Som durante quatro dias em homenagem à memória do cineasta francês Claude Lansman. Lançado em 1948, o filme é um dos mais importantes dedicado ao Holocausto. A iniciativa é da Conib, Fizesp e também da Stand With Us Brasil. Confira agora o trailer. Fizem-se. A CIDADE NO BRASIL E o ódio, che hodí nilzo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai para um rápido intervalo. Voltamos já já. Vamos lá. Tradição Secular de Segurança Composto pelas empresas Maringa Turismo, Central de Eventos e Lemontech, o Grupo Arbeitman é sinônimo de solidez e credibilidade. A Maringa Turismo possui tradição de mais de 50 anos em viagens corporativas e a lazer e presença global em mais de 80 países. A Central de Eventos oferece experiência e criatividade para as negociações do seu evento e viagens de incentivo. A Lemontech é especializada no desenvolvimento de softwares com foco na gestão de viagens. Saiba mais. Visite nossas redes sociais. Um time vencedor. Um grupo de sucesso. Perdemos na semana passada uma das mais importantes e interessantes personalidades da comunidade judaica. Faleceu aos 83 anos o jornalista, colunista e boa praça Salomão Schwarzman. Salomão nasceu em Niterói e começou como repórter em 1960 no jornal O Globo. Prova da sua capacidade foi ter sido mandado já no ano seguinte, em 1961, para Israel, para cobrir o julgamento do criminoso nazista Adolf Eichmann. Fiz o julgamento inteiro, aprendi e revi coisas que não são muito agradáveis. Adolfo Bloch, um dos mais importantes jornalistas do país e dono da TV Manchete, viu nele uma atração especial e, por isso, ele ancorou durante 11 anos o programa Frente a Frente. Com o fim da TV Manchete, Salomão foi levar seu conhecimento e seus comentários imperdíveis para a TV e rádio cultura. Também passou pela Band News, onde suas crônicas fizeram sucesso. Correr para errar menos, correr para ajudar no que puder, correr para não parar. Corra, corre a você também. A vida vai continuar sem o Salomão e, para nós todos, vai ser um pouquinho mais difícil seguir o conselho que ele tornou famoso. Boa noite e, por favor, seja feliz. Fica aqui a homenagem do Mosaico na TV a esse grande jornalista. A peça Quando Tudo Estiver Pronto está em cartaz aqui em São Paulo e traz muito da cultura judaica como tema. O Mosaico, é claro, esteve por lá conversando com alguns integrantes do espetáculo. Laís, é com você, minha amiga! Hoje o Mosaico está no Teatro Folha, em São Paulo, para assistir ao espetáculo Quando Tudo Estiver Pronto. Com direção de Isser Khoric e contando com Lília Blanc no elenco, a peça retrata temas universais como as relações familiares e a morte. Vamos conferir? Bom, o espetáculo, Quando Tudo Estiver Pronto, ele surgiu de uma leitura que o Otávio, que é o ator do espetáculo, trouxe para mim esse texto e falou assim... Ele trouxe vários textos e falou, olha, quem sabe a gente montaria esse texto? Quando Tudo Estiver Pronto, fala principalmente de família, das relações familiares, né? O meu personagem é a Dona Clara, é a sogra da Morta. A Morta volta para organizar as coisas e a Dona Clara também quer organizar as coisas, mas do jeito dela, né? O pessoal está com os espelhos cobertos, está com todo aquele negócio de não sentar na almofada, sentar mais baixo. Então, o público em geral, às vezes, nem percebe cada detalhe do que a gente sabe que é a nossa cultura, mas eles percebem a essência do que está lá. Falar das coisas humanas dentro da cultura judaica, eu achei que seria uma coisa bonita de fazer. Então, eu agarrei a oportunidade e tal, e botei meu conhecimento de judaísmo a serviço da peça. São as tradições, realmente, né? Porque a gente fala da coisa do luto, então a gente mostra um pouco dessa tradição judaica. O sentimento da perda, como lidar com a perda e tal. O autor também é judeu, Dona Margulis, também é um autor judeu. Então, a gente tem aqui um privilégio de estar falando de assuntos universais, sob o ponto de vista judaico, com um autor judeu, um diretor judeu e dois atores judeus, que é a Lilian Blanc e o Silvio Zilber, que fazem parte do espetáculo. Então, estamos curtindo muito essa temporada por causa disso. É realmente universal, tanto faz, talvez fosse uma família síria, uma família católica, uma família protestante. Independente disso, trata de assuntos de família mesmo, essas relações entre pai e filho. Nada é mais universal do que você falar da sua própria aldeia, né? Então, quanto mais a gente se aprofundou no nosso ponto de vista ligado ao luto, mais ficou universal. Então, é um assunto que fala de morte, fala de perda e tal, só que é tudo com muita leveza. Então, a plateia passa quase a peça inteira rindo, né? Mas também, uma hora, a gente se emociona com a realidade que eles estão vivendo. Então, esse é o cuidado e a forma bonita da gente encarar o que a gente está falando. Quer segurar a pessoa com a gente? Não quer que a pessoa vá embora, né? Então, o que a gente faria se realmente acontecesse isso da morte a voltar para botar as coisas em ordem? As coisas têm seu jeito de ser, as coisas têm seus caminhos e, no fundo, tem muita sabedoria nos caminhos, né? Nas formas como Deus faz a vida da gente ocorrer. Então, a gente aceitar, perceber isso, saber aproveitar o que cada momento pode dar na vida da gente, é a sabedoria de vida. O judaísmo valoriza muito isso. Bom, primeiro, eu quero agradecer a atenção de vocês e falar que eu sou espectadora do Mosaico na TV já há muito tempo, porque é um dos programas mais longevos da televisão, né? E a gente conhece desde lá de trás. Em particularidade, o Rony foi comigo nas Colônias de Férias. A gente tinha, assim, uns 11, 12 anos. Engraçado isso, né? Quando tudo estiver pronto, está no Teatro Folha, dentro do Shopping Pátio Higienópolis. Você quer dar os horários? É, sexta-feira, às nove e meia da noite, sábado e domingo, às oito horas. Teatro Folha, no Shopping Higienópolis. Venha assistir, venha se emocionar, venha se divertir. Há exatamente 58 anos, no dia 16 de julho de 1961, estreou o programa Mosaico na TV, criação do nosso querido, saudoso Francisco Gotthew. Desde então, o Mosaico se mantém vivo como programa há mais tempo no ar na televisão brasileira. E a gente separou alguns trechos do que já aconteceu aqui, neste primeiro semestre de 2019. Pode rodar! Olá, amigos do Mosaico, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao Mosaico na TV. There are still great gaps within the society. Você acredita no Brasil? Eu acredito. Mas eu imagino que todo dia é um novo dia para aprender dentro do governo? Eu digo que o avião já estava no ar e você tem que pilotar com ele no ar. Aliás, passa um a cada três minutos. Uma das grandes dúvidas de como preparar o Ceder de Pessah, que é esse evento familiar importante. Hoje o Mosaico está no Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto em São Paulo. Eu vi os céus do gueto de Varsóvia em Chama. Eu acho que nós vivemos tempos de extrema intolerância em geral. E para as novas gerações tomarem ciência do que aconteceu, a TV Mosaico é um dos veículos que há muito tempo, desde a Estrada do Sol, hoje o Sr. Gotthew transmite isso para todas essas gerações. A feira do livro judaico, com ênfase no tema do Holocausto e do antissemitismo, tem aqui um importante papel a cumprir. Um dos meus entrevistados no livro foi o querido Francisco Gotthew, que contribuiu muito com essa parte da rádio e da TV judaica aqui no Brasil. Então o cara é zica das galáxias, não é isso? Vamos dar uma paradinha e agora nós voltamos. O técnico falou para ele, você vai pela direita, passa pelo seu marcador. Depois dessa dica, depois dessa dica, e depois dessa dica, é depois, né, a palavra? Rolou? Hoje o Mosaico está no Teatro Tuca, hoje o Mosaico está no Teatro Folha, e nós do Mosaico estamos aqui no Auditório do MASP, e nós do Mosaico estamos aqui no Teatro Vivo para conhecer essa história. Vem conhecer com a gente. Vamos lá. Peraí, primeiro o seu nome, o que é o bastão? Rony Gotthew, responsável pelo Mosaico. Rony, Rony, Rony! Rony, 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 Rony. Opa! Caca! Vamos picar esses tomates. Opa! Cuidado de chamando. Eu acho que nós podíamos conversar sobre a... Não, ok. Vem cá. Não, não. Vem cá. Está entrando muito? É, você disse. Pôs para a ambulância? Sentiu um pingo. Eu também, ó. Dois. Dois. André, muito obrigado. O Mosaico volta já, já. Primeira cooperativa de crédito que se inaugurou. A cooperativa que é uma cooperativa. Mas, né, minha senhora fica falando, né? Cara, nós estamos no ar. Isso. Tá, né? Eu vou ter... Isso foi óbvio. Podemos continuar? Isso é editável? Número 5 na lista. Quer ir do início? Graças a Deus, isso faz parte da história. Isso faz parte do filme, da lembrança, o importante. E viveremos sempre felizes. Shalom O'Brahman. Tchau, tchau. Até mais. Quanto deu. Mais uma vez, parabéns ao Mosaico pelos 58 anos de vida. Vida longa ao Mosaico. E você, não saia daí, porque a gente vai para um rápido intervalo, mas voltamos já, já. Nossas famílias, vindas da Europa e do Oriente Médio, só se transformaram numa comunidade quando inauguraram a Revra Kadisha e seu primeiro cemitério, o da Vila Mariana. Com isso, veio a certeza de que poderíamos viver aqui como judeus e dar continuidade às nossas tradições. Quase cem anos depois, o trabalho de perpetuar nossas memórias continua. Revra Kadisha. Mantendo acesa a chama da comunidade. Anuncie na revista mais lida da comunidade. Revista A Hebraica. Ligue 3814-4629. 3814-4629. E vamos direto para a nossa cozinha da Ide Shemami com um prato especial em comemoração ao aniversário do Mosaico. Chefe Breno, é com você. Oi, Ide Shemami. Vai nós aqui, Travês. E hoje, mais uma receitinha em homenagem ao aniversário do nosso programa. Hoje, uma alternativa vegetariana. O mundo chegou no ponto em que a gente sempre tem que ter uma alternativa vegetariana. Hoje é dia de salada Mosaico 58 na cozinha da Ide Shemami. Para preparar a salada Mosaico 58, você vai precisar de Bom, Ed Shemami. Nós vamos dar um tratamento diferente para todos os ingredientes dessa salada. E por isso, ela é tão especial. Por isso, ela vira uma homenagem ao nosso programa. Vamos começar com o tomate. Eu tenho aqui uma assadeira. Eu vou colocar os tomatinhos. Salzinho nos tomates. Pimenta do reino nos tomates. E um ingrediente, algo inusitável, mas você vai ver a diferença que ele faz. Açúcar. Uma coisinha de nada de açúcar em cada tomate. É um temperinho, tá vendo? Um rápido e ligeiro toquezinho de azeite. Forno pré-aquecido a 180. Se você tiver broiler no teu forno, esse é um grande momento para utilizá-lo. E a gente vai dando uma olhadinha. A gente quer dar uma rápida grelhadinha no tomate. Vamos ao passo seguinte, que são as berinjelas. Como dizem os americanos, deep fry them. Vamos fritá-las em óleo bem quente. É o que eles chamam de deep fry. Eu estou com uma panelinha aqui, estou com o óleo bem quente. E vamos lá. E por último, as mangas. Tenho a manga cortada em dois filés. O que nós vamos fazer com a manga? Grelhá-la. Truquezinho de chamamia. Você vai pegar agora, na hora de virar novamente. Deixa eu pegar uma espátula aqui. E vai virar 45 graus. Para ele queimar em xadrez. Do outro lado, olha aqui a nossa berinjela. Ela está morenando. Já já está na hora dela sair. Deixa ela ficar um pouquinho mais morena. E ela vai sair daqui. Aí, ó. Agora nós temos um grelhado. Agora o que nós vamos fazer? Vamos cortar essa manga em cubinhos. Grelhadinha. O que a gente fez quando aplicou calor na fruta? A gente fez o açúcar dela se ressaltar. E vocês vão sentir isso na nossa salada. Do outro lado, a nossa berinjela está coradinha. Hora de sair do óleo. Vejam. É isso que eu quero. Ela torradinha mesmo. Ela vai ser o elemento crocante da nossa salada. Prontinho. Vamos deixar ela descansar aqui. Perder um pouquinho da gordura. E aguardar o tomatinho. O nosso tomatinho está começando a querer escurecer. Já já nós vamos atingir o ponto que a gente quer para a salada. Ele não pode desfazer. Ele ainda tem que manter a estrutura dele. Para finalizar essa salada especial do Mosaico, chamei minha assistente aqui, a Raquel, que já está cozinhando comigo. Olha o modelo dela. Última estação. Última moda da cozinha. E vamos fazer a salada do Mosaico, Nenê? Vovô vai tirar aqui. E o que nós vamos fazer? Vamos colocar os tomatinhos no prato. Está bonito, Ra? Está? Vamos terminar a salada, então? Agora, Ra, nós vamos pôr a berinjela em cima do tomate. É, olha, a berinjela torradinha vai em cima do tomate. Obrigado, Ra. E agora, Ra? Você gostou? Eu gostei. Agora nós vamos pôr os pedacinhos de manga. Agora nós vamos pôr a cebola. Você gosta de cebola? Eu gosto. Essa cebola é roxa, ela não é branca, você viu? Agora, nós vamos pôr o molho da salada, Nenê. Chama Tarrine. Parece uma coroa de princesa, não parece? E agora, nós vamos pôr cebolinha. Quero pôr. Pode pôr, Nenê. Isso. Obrigado. Mistura essa cebolinha para o vovô. E um pouquinho de hortelã picado também, que fica muito gostoso. Eu quero pôr. Põe. Pôr, Nenê. Tá aí, Tchamame. Nossa salada Mosaico 58. Uma singela homenagem da Raquel e minha para o aniversário do nosso programa. Bt Avon, bom apetite, sucesso garantido na tua mesa para você lembrar do programa mais longevo da televisão brasileira. Bom apetite. Bt Avon, eu te vejo no próximo Cozinha da Ed Sheman. Aê, bravo! Obrigado, chefe Breno. E o Pinata Música de hoje traz um compilado com as vinhetas de abertura que fizeram história aqui no Mosaico na TV. Música de hoje. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você aí de casa não se esqueça de curtir e compartilhar nossos conteúdos no Facebook e também se inscrever em nosso canal no YouTube. Nós aparecemos como Mosaico na TV nas duas redes sociais. E na próxima sexta-feira, acenda as velas de Shabbat às 17h18. Nossa sugestão de Kabbalat Shabbat é no Beitel, com a Caça Pava 105, Jardim Paulista. O Mosaico dessa semana fica por aqui. Até semana que vem. Shalom. Leitraot. Tchau.